Senhoras e senhores, eu sou o Mezac, presidente da BMERJ, Associação dos Bombeiros Militares do Estado do Rio de Janeiro. Estou aqui em frente à Central Globo de Televisão, porque hoje, domingo, dia 27 de maio de 2018, vocês vão assistir à última tentativa do governo Temer, do governo do vampiro, que é o quê? As mentiras do Fantástico. Se não bastasse tudo o que já fizeram para tentar desmobilizar a greve dos caminhoneiros, com ameaça de violência, de bater, de prender, para tirar de qualquer forma os trabalhadores da rua, agora o Fantástico também vai exibir as suas mentiras. Hoje, dia 27 de maio, domingo, hoje à noite o Fantástico vai estar exibindo as suas mentiras contra a greve dos caminhoneiros. Ó, ambulância está quebrada, estão paradas por falta de manutenção. Há anos, em vários estados do Brasil, não tem cirurgias, cirurgias canceladas, adiadas, por falta de leito, por falta de materiais, insumos básicos, por falta de profissionais. Isso acontece há anos no Brasil. A educação está ruim porque as crianças não têm giz, não têm sala de aula adequada, não têm ar-condicionado, os professores são mal remunerados há anos no Brasil. Policiais não têm coletes novos, não têm armamentos novos, tudo isso acontece no Brasil há anos. Mas hoje, a Rede Globo de televisão vai querer dizer que a culpa é da greve dos caminhoneiros. A mesma coisa vão dizer que também existe empresário por trás. É claro, é óbvio, tem empresário insatisfeito, tem trabalhador doméstico insatisfeito, tem motorista de caminhão, tem motorista do Uber, tem taxista, tem mototáxi, tem pessoal da agropecuária, da associação pecuarista, tem agricultor, tem pescador, tem muita gente insatisfeita com o governo, que tem 96% de reprovação da população. Por isso que tem muita gente realmente por trás da greve dos caminhoneiros. Porque a sociedade brasileira aderiu à greve dos caminhoneiros. Todos nós somos caminhoneiros. Não desistam, não arredam o seu pé de nenhum lugar da estrada. Porque os caminhões de oxigênio estão passando, os caminhões de combustível para os serviços básicos, essenciais, estão passando. Não existe bloqueio nenhum. Tem muita gente apoiando, tem policial, tem bombeiro, tem até militar do exército apoiando a greve dos caminhoneiros. Por isso, todo o apoio da Associação dos Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro. Eu sou o Mesaque, presidente da associação. Estamos juntos na luta por direitos. Defender, garantir e conquistar.